Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para fazer o nosso resumo da semana, penúltima semana eleitoral. Semana que vem entramos na última semana de eleição, reta final. O clima tem ficado bastante quente. Final de semana, último final de semana, foi de muito ataque mesmo, ataque pesado de lado a lado, sobretudo em cima da candidata do PL aqui em Palma, Jana de Valcari. Enfim, semana que vem prometem, vai ter muita coisa. Um detalhe interessante que eu achei dessa semana foi uma pesquisa da Paraná Pesquisa, contratada pelo PL. O PL é o partido da candidata à prefeita Jana de Valcari e ele mostra um cenário já de segundo turno. Então, possivelmente, eu sempre acreditei nisso e as pesquisas agora indicam claramente, nós teremos segundo turno em Palmas. Essa pesquisa da Paraná Pesquisa mostra o seguinte, a Jana de com 44,7% e a soma dos outros candidatos, ou seja, o Eduardo Siqueira, Júnior Gell e a Lúcia Viana dá 45,4%. Na verdade, a Jana de 44,7% e a soma dos outros 45,4%. Ou seja, um cenário claro de segundo turno. Ainda mesmo considerando que nós temos aí 4,1% de indeciso, segundo essa pesquisa, você vê aí claramente um segundo turno e, conforme essa pesquisa, um segundo turno entre Jana de e o candidato do Podemos, Eduardo Siqueira Campos. Esse é o retrato que a pesquisa, que a Paraná Pesquisa mostrou. Então, Palmas terá pela primeira vez segundo turno, como já dissemos aqui, porque hoje nós temos mais 200 mil eleitores e, provavelmente, nós temos a opção e vamos ter efetivamente, segundo essas pesquisas, já não é a primeira pesquisa, outras pesquisas têm mostrado esse cenário de segundo turno. Ainda falando sobre a eleição da capital, me chamou a atenção também essa semana que o deputado federal Vicentinho Júnior, que é presidente do Progressistas no Estado, ele curtiu uma postagem do Eduardo Siqueira Campos, em que o Eduardo replica uma matéria de um blog que fala que os trackings das campanhas já estariam dando, que o Eduardo passou a Jana de, né? O tracking é uma pesquisa por telefone diária que todas as campanhas fazem. O que importa não é isso, porque o tracking não tem valor de jurídico para a publicação, etc. O que é interessante é o Vicentinho Júnior ter curtido essa postagem do Eduardo Siqueira Campos. Por quê? Porque o Progressistas, ele compõe a coligação da Jana de em Palmas. E aí, então, que é o interessante. Agora, há nos bastidores um comentário de que o Vicentinho Júnior está insatisfeito, principalmente com o Ordelei Valcari, que é o marido da Jana, de um dos coordenadores principais da campanha dela, porque lá em Porto Nacional, o Ordelei apoia a reeleição do prefeito Ronivon Maciel. E o candidato do Vicentinho lá, que o Vicentinho tem defendido duramente, indo gravando vídeo, comprando brigas, é o deputado federal Antônio Andrade, do Republicanos. Então, há uma expectativa aí de que o Vicentinho Júnior possa, no segundo turno, declarar apoio ao Eduardo Siqueira Campos, apesar do Progressista compor a base da Jana de aqui em Palmas. Você vê que é interessante isso, né? E falando no Antônio Andrade, aconteceu uma coisa curiosa. Ele foi conhecido durante toda a sua carreira como Toinho Andrade. foi vereador de alguns mandatos, deputado estadual, mas quando assumiu a presidência da Assembleia, em 2019, no governo Mauro Carlesque, ele pediu para ser chamado de Antônio Andrade, não mais de Toinho Andrade. No entanto, em 2022, na eleição dele para federal, ele se registrou como Toinho Andrade, que é o nome que ele é mais conhecido entre o eleitorado, mas prosseguiu se chamando, se autodenominando Antônio Andrade. Nas eleições agora, que ele é candidato a prefeito de Porto Nacional, ele se cadastrou na Justiça Eleitoral como Antônio Andrade. No entanto, no dia 15 de agosto, ele fez um pedido à Justiça Eleitoral para mudar o seu nome de urna para Toinho Andrade. E foi atendido no dia 17 de setembro, e realmente mudou, eu vi lá, o nome de urna dele passou a ser Toinho Andrade. E ele, nos releases, o material que eles mandam para a imprensa, passou a se chamar novamente de Toinho Andrade. A força do nome popular prevaleceu, né? Ou seja, a vontade popular prevaleceu aí, o Toinho venceu o Antônio. E para a gente encerrar, o deputado federal do Tocantins, Ricardo Ares, tem ganhado um destaque nacional, porque ele propôs essa semana a criação de uma CPI das plataformas de aposta. É algo que tem preocupado muito o Brasil. As famílias têm gastado muito dinheiro de sua renda pessoal com jogos de aposta. Inclusive, no ano passado, 22% da estimativa da CNC, de que 22% da renda das famílias foram para apostas online, essas bets, e isso tem gerado preocupação. Inclusive, do programa Bolsa Família, nós temos tido aí um atorno de 20% dos recursos investidos em sites de apostas online. E isso tem preocupado, e o Ricardo Ares, lá na Câmara dos Deputados, propôs aí a criação de uma CPI para investigar e depois, logicamente, gerar uma regulamentação ou até proibição, se for o caso, desses sites de apostas. Isso é muito importante, tem prejudicado a economia brasileira e também, logicamente, do Tocantins. Pessoal, é isso. Semana que vem, então, a última semana de eleição em primeiro turno. Como eu disse, provavelmente teremos um segundo turno em Palmas e nós vamos trazer aí como foi essa última semana, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.